Olá pessoal, tudo bem? Professor Fabiano Costa, tudo certinho com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu vim aqui fazer agora o posicionamento de galhos, patamares, ajeitar essa planta aqui que acabou de ser toda aramada ontem. Começou sendo aramada pelos alunos da escola avançada presencial aqui da escola Confraria Floripa Bonsai. Ontem eu só acabei a parte do ápice, porque não deu tempo para eles acabarem tudo. Então é uma planta que já está pronta para ser posicionado todos os galhos. Ela está agora meio bagunçadão, tudo jogadão, mas é lógico que é uma planta que já foi feita e refeita várias vezes. Inclusive ela teve um problema gravíssimo há pouco tempo, onde deu um ataque de mosca branca aqui no viveiro, pegando várias figueiras do acervo e deu muito problema. As plantas perderam muitos galhos e tudo mais. E ela veio, depois que sofreu bastante, veio com muita brotação interna também. Então eu deixei ela virar um monstro. Aí depois que ela estava com super saúde, aí a gente começou a fazer esse trabalho de reestilização. Mas com certeza é uma planta que já tem ramificações bem finas. Então, embora ainda precise de bastante ramificação, né? Para ficar do jeito que eu tenho o projeto dela, ainda falta um pouco mais. Então, de toda forma, é isso daí, tá? Não me apresentei, me desculpem. Eu sou o professor Fabiano Costa, aqui da Escola Confraria Floripa Bonsai. Onde estamos levando o bonsai para o Brasil inteiro e para o mundo também, porque a gente tem um curso online para iniciantes e iniciados, aonde vai até o intermediário, que chama o curso Como Fazer Bonsai. Se você entrar na www.comofazerbonsai.com, você vai entrar no nosso curso e vai entrar para a nossa família, porque a gente está levando o bonsai. Desde como fazer as técnicas básicas de reprodução de muda, transplante, de podas, até coisas muito intermediárias, que você vai descobrir entrando no site, tá? Toda a programação, mais de 60 vídeos, é um curso bem completo, tá bom? Então, quem quiser, dá uma olhada lá e agora eu vou começar aqui a posicionar esses galhos e mostrar para vocês como é que ela vai ficar logo em seguida, tá bom? Grande Bras, boa hora com a trabalhar! Música 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 Música